Oferecimento Gorilla Blu-ray LG 12x de R$ 84,96 Boa noite a todos, está começando mais um programa Banda Mix E hoje com mais uma banda, que é a banda Fai Mas antes de vocês verem os meninos aqui, os gatinhos que estão aqui A gente vai mostrar a apresentação que eu fiz para eles Segura lá e eu já volto Me diga como é possível se perder sem perceber Não há sentido em seguir o meu caminho sem motivo Para mim parece que é o natural O diferente de tanto do tal As regras não são as mesmas, já não fiz um pouco antes Mude a meu rumo E neste instante E preciso respirar mais uma vez Nunca voltar a me dar Ou será que meus caminhos A minha vida Serão sempre assim Sem saída E aí saí fazendo uma limpa de foto lá E consegui montar essa super apresentaçãozinha aí para vocês Boa noite Boa noite Sejam muito bem-vindos Obrigado, muito obrigado Bom, para começar A gente vai começar pelo começo, é claro Eu tenho certeza que não só eu Mas muita gente quer saber por que Fai Então Ai, ai, ai Fai que a gente saltaram as ideias Ficou assim mesmo Faltou as ideias Realmente, né E para simplificar, né Fai soa um pouco mais fácil Para a galera entender também E tal E ficou Fai Significado esse Faltaram as ideias mesmo Legal Quanto tempo de banda? Três anos Três anos Legal Vocês estão prestes a subir no palco Tomando o último golinho no balcão Chega um cara e diz assim Eu nunca ouvi uma música da banda E pergunta O que eu posso esperar do show de vocês? É uma pergunta que pega mesmo Muita agitação e suor É verdade Realmente Legal Muito bom Numa tarde sem show Não tem nenhum show O que vocês fariam? Futebol? Surf? Ou? Acho que a maioria das tardes a gente passa é divulgando mesmo, né Divulgando os meios de comunicação que a gente tem Alguns jogando videogame, né Verdade, né Videogame tem que ter, né Vem do filme, né Também Numa mesa redonda Qual é o assunto que rola sem ser música? Futebol 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 E mulher, verdade Agora é mulher, pô Vamos falar mulher Fica meio estranho, né Como que seria um lugar ideal pra vocês tocarem? Num bar, num teatro ou num estádio? No estádio No estádio Sem dúvida nenhuma Uma fã grudenta ou uma cartinha de amor? Uma cartinha de amor Uma cartinha de amor Fã grudenta da rola, né É complicado Principalmente pra quem namora, né Ontem, uma banda totalmente desconhecida Hoje, uma banda conhecida Com muita grana O que mudaria? Nada Nada Acho que a humildade prevalece sempre Acho que toda banda tem que ser humilde Desde o começo até o final Todo mundo começa de baixo Então, não adianta mudar só por causa do dinheiro É verdade Ajudaria, né Ajuda, com certeza Legal A banda Fai jamais tocaria Nossa Não forrozão Não forrozão Não forrozão Acho que não rola, não Não é a cara de vocês Não encaixa muito bem Tá certo Eu falei que a entrevista ia ser bem diferente hoje, né Mas agora eu vou ouvir a primeira Porque tem mais coisa ainda pra rolar aqui Vamos lá? Vamos lá Essa se chama Sem Saída Um, dois, três, vai Me diga como é possível se perder Sem perceber E não há sentido em seguir O meu caminho sem motivo E para mim parece tão natural O diferente se tornou normal As regras não são as mesmas Sempre assim Sem saída Procurando entender Viver sem fugir Descobrir o que está por vir Eu nascer Nascer, sofrer Nascer, sofrer Viver, lutar e morrer Nascer, viver, lutar e morrer Nascer, morrer E tudo pode acontecer E tudo pode acontecer Você Você Quem é o mais vaidoso? Aquele que fica três horas Feito do espelho Se olhando Acho que é o Pontes É o bonito Quem que é o pegador Aquele que tem um olhar Aquele que tem um olhar Assim fatal Mentira É geralmente É o vocalista É porque ele sobe no palco E fica olhando assim Aquele olharzinho De peixe morto Para a galera É isso? Ele mesmo E quem é o chatão? Aquele que fica Pô, meu, vamos Oh, tá tudo errado Não, não Você Me faltou Quem é isso? Você sabe por que eu perguntei isso? Porque tem aqui uma moça Que chama Daisy E ela é de São Corrado Ela perguntou assim Quem é o John? Eu John, você lembra de mim? Ai, 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 ai Infelizmente, não Oh, louco Tá certo William Fala John Fala Pontes Fala Fal Fala Madruguinha E aí, Júlio Amo vocês Salve, William Nós Ela mandou de novo a Daisy Duas vezes, hein Agora eu lembro Três Agora eu lembro Quatro Meu Deus Quatro vezes William John, você tá lindo Beija eu Depois a gente conversa Daisy Debi Por favor Pergunta pro John Se ele lembra de mim Por favor Daisy De São Corrado Lembro Agora eu lembro Depois assim Insistência Gente, ela mandou umas 20 20 perguntas mais ou menos Meu Deus Agora aqui, outro lá Bri Como você se sente crescendo cada vez mais no ramo musical? E aí, Fal Manda um beijo pra mim Beijos Não sei pra quem que é, mas Beijão aí Acho que é Sei lá Tipo Sensação de um sonho se realizando mesmo A gente quer realmente viver disso De música e tal E cada passo que a gente dá E a gente vê que tem um retorno legal É muito importante Com certeza Daisy Adoro o seu trabalho Parabéns pelo programa E pergunta ao John se ele lembra de mim Lembro, lembro Lembro Marisol de Almeida Marisol, saiu da toca Oi Marisol Super beijo pra você Ela é presidente do fã clube Do cantor Rodrigo Freitas E Xavier E está desejando sucesso pra galera aí Obrigado Obrigadão Muito bom Fim de show Rolou aquela fome A banda tá sem rumo Qual o destino escolhido por vocês E o que vocês comeriam? Meu Deus do céu Pizza Geralmente a gente vai pra casa do Jonathan, né? É verdade A gente vai pra minha casa Pizza de prata Já era Vai na mão mesmo Já era Show marcado Deixariam de fazer esse show por algum motivo? Só se fosse um motivo muito Mas muito importante Pessoal cabroso Todos reunidos no barzinho Passam três mulheres Uma loira Uma morena E uma mulata Pra quem vocês olhariam? Pras três De novo lá no barzinho Beber o que ao som de quem? Uma cerveja é o que vai É o essencial Mas é o som de quem? A cerveja é o... Ixi, é agora, hein? Meu gosto pessoal O íncubus Eu acho que erraria perfeito Eu concordo também Domingo de jogo Palmeiras São Paulo Corinthians Tricolor Palmeiras 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 Verdão na veia Sou um bonitiano aqui, né? É, dois Na nossa geladeira não pode faltar Cerveja Mais uma vez cerveja Todos juntos Resolve fazer uma viagem no final de semana Pra onde vocês iriam? Praia? Fazenda? Ou? Uma coisa que a gente não fez ainda também, né? Verdade Viajar junto Primeira vai ser na praia, eu acho É, acho que a primeira é praia mesmo, né? Tá certo Vamos mais uma música E a gente vai ler mais um monte de mix Será que é tudo da Deise? Aí! Pelo amor de Deus Vamos lá de novo, vai! Vamos lá, essa se chama O Tempo Um, dois, três, vai! Eu ouvia os seus pensamentos Fazia o impossível para sempre estar ali E certas vezes me sentia ausente Na realidade o seu presente Nunca passou por mim E estive parado no tempo E adiante Nesse momento Tentava conter Suas lágrimas Seu qualquer palavra Evitar o sofrimento E acelerava o tempo E para tornar felizes Teus momentos Estou voltando pro lugar de onde vim Pelo menos voltarei a te ver ali E estive parado no tempo Perdido E nesse momento Eu que estive aqui Para te proteger E já não tenho mais O que fazer O outro lado da vida Me dá a chance De viver Em você E por você É O outro lado da vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Manoela, quando que vocês vão fazer o próximo show? Próximo show é dia 18 em Itaquera, no Fábrica SP Studio, 18, domingo agora, né? Quem quiser chegar, vamos lá que vai ser bem legal. Eu tenho aqui que tá pedindo pra vocês tocar no Ozzy. Ai, meu pai. William, pergunte pra banda quais são os planos deles de agora em diante? Acho que o principal é divulgar o CD mesmo, né? Agora vai... A gente lançou o CD ano passado de uma forma virtual, agora já vai vir a forma física dele. A gente vai fazer bastante show, né? Trabalhar a divulgação dele e pela estrada, né? Com certeza. A gente gosta de verdade mesmo, assim. Ah, a Brenda conseguiu. Júlio, já deixou de fazer show, sim. Diz um pouco sobre isso, Fal. Agora pegou, né? Vocês deixaram de fazer algum show? É, foi a sua que tá falando aqui, ó. A culpa não é minha. O John que decide tudo e... Eu não decido nada, não. Vem, caralhão. Agora o Tom, ó, ó. A gente não mandou um beijo pra madruga, né? Verdade, um beijo pro nosso baterista que não pôde vir, realmente, né? Não pôde comparecer hoje, mas um beijão. Pelo coração pra ele. Não, pelo menos. É, ó. O Fox tá perguntando o que vocês acham que tá acontecendo com a cena underground hoje em dia. É, isso é um assunto bem delicado, assim, né? Porque, tipo, sei lá, normalmente as bandas não são mais, vamos dizer assim, pagas pra tocar, né? Ninguém dá mais aquele devido valor ao trabalho. A maioria dos produtores hoje em dia são mercenários, assim, realmente. Fala a verdade, né? Não tem como. E querem arrancar o dinheiro das bandas mesmo. Colocam um festival com 20 bandas, todo mundo vendendo ingressos, porque, tipo, na verdade, a venda de ingressos tá pagando, né? Pra pegar um horário legal pra tocar. E quando, na verdade, deveria dar o valor pra banda, né? E aqui no Brasil é meio complicado essa parte, assim. Se não tiver que ir, não vai nem a parte. É, realmente. A Bruna tá perguntando, vocês são emos? Eu não. Nem eu. Não se considera emo, não. Michele, qual o melhor show que vocês fizeram? Aí pegou, hein? Eu me lembro, foi no Cerveja Azul, que a gente levou uma luz de flash, virou pra galera e todo mundo ficou cego e foi mal. Esse foi o melhor, né? Esse foi demais. Não, falando sério, acho que foi a final do esquema 110, não? É, porque a gente perdeu. A Karina perguntou se vai muitas gatinhas no show de vocês. Faz parte, né? É, faz parte, realmente. Fã clube do Rodrigo Freitas Xavier, manda beijo pra toda essa galera bonita que está aí. Beijou, beijou. Outro, 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 outro. Nossa, gente, só precisa mandar um, eu leio. Só precisa mandar dez igual. Érica, John, como vai as pegadas? Pelo amor de Deus. Depende de que pegadas. Pergunta, depende de que pegadas. Depende de que pegadas, não entendi muito bem a pergunta. O Ebson. Santo Estevam, Bahia. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E a minha pergunta é o seguinte, o que eles acham das drogas no mundo da música? Muito obrigado, manda um abração pra essa galera de Feira de Santana. E vocês estão convidados pra Micareta, que acontece no dia 17 a 20 de abril. Abraços. Abração. Opa, vambora, né? Vamos. Coatesia, passagem pra todo mundo? Aproveitando. É. Pra lá passar tão dentro, né? Acho que droga, assim, é um assunto delicado também. Sei lá, acho que se você tem a cabeça boa, assim, você sabe o que você quer, o que faz bem pra você, você não vai cair nessa, né? Não tem conexão entre isso e a música. Não precisa disso. Exatamente. Não existe essa conexão que todo mundo pensa que acha, né? Com certeza. A Mariana perguntou se vocês já têm tiet. Não, acho que não. Não, não, não. Ilumines, acho que é isso. Gostaram do nosso show improvisado? Que vocês foram com a Breno sábado? Olha, os caras lá do sábado. Foi legal, foi legal, foi legal. Tem gente assistindo vocês até do bueiro aqui, olha. Milena. Parabéns, galera, muita sorte pra vocês. William, Debi, gostaria de saber de onde eles tiram inspiração para compor a letra? São tão lindas. Salve de Marte. Opa, salve de Marte, galera lá da vila também. Acho que experiências próprias, assim, também, cotidiano. Acho que tudo, quando você, tipo, vive de música, assim mesmo, assim, respira a música, acho que tudo vira inspiração para você compor, né? Com certeza. Então, acho que tudo, de tudo a gente tira um pouquinho de coisa, assim, para poder compor. A Ana Carolina está perguntando, vocês não têm baterista? Tem, mas ele não veio. Infelizmente, ele não pôde comparecer. Devaneio, comecei a assistir o programa e gostaria de saber de onde vocês são. Obrigado, beijos e adorei o segundo. Ué, tem o segundo dali e o segundo de cá, né? Eita, é complicada. Eita, ficou o segundo que ele gostou. A gente tem ele ali, né? O Fontes. Tem a mais carinha. A gente é? Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Vila Medeiros. Vila Medeiros, Tocorovia. Vila Né, aquele meio todo ali. Então, vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Porque tem muitos e-mails para ler aqui. Cheio de fã vocês, hein? Parabéns. A gente vai ter dois só. Oi, está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Essa se chama Não Nunca Diga. E situações, controvérsias, momentos de angústia aumentam. A disputa mostrou em realmente estar na luta pra desfazer o que já foi feito. Sem sofrimento. E não nunca diga, não nunca diga não. E pra desfazer o que já foi feito. E pra desfazer o que já foi feito. Sem sofrimento. E pra desfazer o que já foi feito. E pra chegar a algum lugar. Onde já era. Mas está. E não nunca diga, não nunca diga não. Sempre faça o possível. Sempre faça o possível. Sempre faça o possível. Para que tudo tenha sentido. E hoje vou esperar a chance. De saber que nada mudou. Quando penso que amanhã será um novo dia. E vejo até onde tudo isso chegou. Vejo até onde tudo isso chegou. E não nunca diga, não nunca diga não. E não nunca diga, não nunca diga não. Sempre faça o possível. Eu. Para que tudo tenha sentido. Eu. 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 DEμε, não nunca diga não. Toda a partir da saída vai conseguir. Eu. De saber. Toda a partir da saída. Não nunca diga não nem nunca diga não. Por favor. Meu Deus. digo. gostou da Banda Fai, corre agora, pega um papel e caneta na mão, porque os meninos vão passar todas as formas de contato com a Banda. Vamos lá? Então, MySpace, né? MySpace.com.br Twitter.com.br Banda Fai também. Fotolog.com.br Banda Fai. E no Irkut também. Se você está no Google, Banda Fai, lá você vai achar um monte de e-mails de encontrar a gente. Isso aí. Muito bom. Olha, meninos, tem muitos e-mails mesmo, não dá, tem mais de 30 e-mails para ler. É todo mundo que mandou e-mail também. Verdade, agradecer a galera que assistiu aí. Verdade, muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, tenho certeza que conseguimos espalhar sementinhas de rock, né? Por onde passarmos e que os frutinhos podem ser colhidos por nós e por muitas gerações. Muito obrigada. Vocês assistiram o programa Banda Mix, eu sou a Debbie DeMarco e aqui a Banda Fai. Tchau, galera. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri